Oi, eu sou a Fã Baby, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos à continuação do terceiro episódio de The Walking Dead. A gente tava investigando o negócio do giz lá. Tem umas manchas de giz meio misteriosa aparecendo pelo acampamento. E a gente tem que dar aquela investigada, né? Vou fechar isso aqui. Eita, não queria voltar, eu queria fechar. Ele vai empurrar de volta. Vamos lá, novamente, empurrando o portão. Pouco barulho faz esse portão, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que é isso aqui? O que é um pouco suspeito, né? O que é um pouquinho suspicious. Deixa eu ver aqui. Tem alguém entrando aqui, será? Tem alguém alimentando os caras? Não, pera. Muitas conspirações. E... é o quê? Eita, nós. Vai dar treta, vai dar treta. Vai dar treta. Vai dar treta. Eita, vai dar treta. Eita, você morre. O que é a diferença? O que é se Clementine se for doença e não temos o que precisamos? O que é o diabo? Você não vai te roubar de nós. Quem é o que é isso? Ele tirou o negócio lá da frente. O que é o diabo é isso? Nós não estamos roubando. O que é que nós fazemos? Oh, porra. Eles vão começar a treta em portas em um segundo. Lily, o que é o diabo? O que é o diabo? O que? O que? O que? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Sim, Lily. O cara tava dando remédio pros bandidos não virem aqui. Luke, stop putting your boot to these doors. Yeah. Clementine, né? Hold it, asshole. Take it easy. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shithead. We can keep the deal going. We can keep the deal going. I'm listening. What will it take to reach a deal? About twice as much as you've been giving us. You got it? Done. Is that so? Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. And shut up. Crying. Oh, shit. Mata os outros já Eita, acabou Eita, acabou Eu dei um tiro na bunda dele Nossa Nossa senhora Vai ser um massacre isso aqui Começamos com emoção Vem cá, aparece Toma De nada, amigo Acontece que vai ter todo mundo que fugir Não, não, não Vai Ih, os zumbis já estão fazendo justiça Ah, tá fazendo pouco barulho, né Toma Toma Aqui o negócio é assim Toma Ah, eu atirei nele Vem, aparelho, bota a cabecinha, é isso? Bota a cabecinha? Olha o zumbi ali Mas vem galera, rápido Ai, ai, queita, nós Toma Ainda bem que eu sou rápida no gatilho Ainda bem Eu acho que o menino foi mordido Ó o filho da mãe Não vai ficar nada Ela que salvou a tua vida Mas eu tô atirando Da onde tá vindo o zumbi? Lá Tá Tem mais aqui do lado? Acho que não tem mais pra cá É só ali Tá Pode ver que eu tô atirando em todo mundo Espera, mina Espera, mina Vem, mulher Tá esperando o que? Um convite? Enviado por Sadex? O guri virou zumbi Eu quero ver o cara matar ele agora Foi eu, Kenia Tenho certeza Falei, falei, falei 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 Não foi a Carly Foi ela Não foi ela Não foi ela Falei Falei Ah, vamos deixá-lo ir Sei lá Não era isso que eu queria, né Oh, o negócio vai ficar Preso ali Acho que não, né Eu acho que foi o Kenny ainda Acho que não foi a Carly, não Nem o menino ali O menino é o mais em defesa de todos Mais que a criança, até Isso não tá parecendo muito Confiável, né, galera Eu diria pra gente Continuar andando com esse demônio aí embaixo Que uma hora ele vai soltar Como é que ele vai tirar a criatura ali embaixo? Foi outra pessoa Eu acho que foi o Kenny Vou chutar que foi ele Não, não é isso que eu penso Não, Ellie, não é isso que a gente pensa Tá bom, mulher Não, não é o que a gente vai decidir Não, não é o que a gente vai decidir Mulher, para Ela vai tretar Tô ficando nervosa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu levo a mulher junto ou não? Eu vou levá-la junto Ela tá meio transtornada Mas calma Mas filha da mãe Eu te defendi Nossa, ainda bem que eu falei Eu não estava esperando por essa Ela deu um tiro na mulher Era a minha crush É bem filha do pai dela Carly Meu Deus Essa mulher tá louca Eu não tô crendo no que eu tô vendo Ele deu arma para ele atirar Ah, não Ah, tá para cuidar Ah, peraí Vou falar com a Clementine Pobrezinha Ah, Clementine Mas eu quero falar contigo Eu quero falar contigo Ah, tá Cátia Cadê a criança? Deixaram lá também Ah, tá ali Foi eles Foi mordida Eu sabia Eu quero ver Eu queria matar ele agora Eu quero ver Qual o plano? Calma Tem que matar a criança Eu não concordo Kenny sempre mata todo mundo Quando foi mordido Por que não vai matar o filho dele? Ah, engraçado, né? Que quando acontece com ele E as coisas mudam Assim, ó Ele finge que não viu Eu tô indignada Com esse jogo Decepcionada, mulher Decepcionada Nossa, direto, né? Eu só confio na Clementine Eu não consigo confiar em mais ninguém Ainda mais depois dessa Eu tô chocada Eu tô orgulhendo Eu tô orgulhendo Eu tô orgulhendo Eu também Eu ouvi você fora da minha casa E eu pensei Deixar um pedaço Deixar um pedaço É Eu tô orgulhendo Eu tô orgulhendo Eu tô orgulhendo Eu tô orgulhendo Tá tenso Essa criança vai transformar Não, ele tá sonhando Ele tá sonhando Esse jogo quer me matar do coração Tá querendo Eu vou ter um treco Eu tenho certeza que no final de esse jogo Eu vou ter um treco do coração Eu não sei onde eles estão planejando ir Vamos dirigir até acabar a gasolina Ai, que bom O trem resolveu parar bem aí Eu vou ter um treco Mas esse menino vai demorar Quanto tempo pra ele virar zumbi? Ah! Acho que eu vou dar água pra aquela criança que tá morta Vou gastar meu suprimento com gente morta? Eu não Mas credo Nossa ali, por que não seria? Vamos subir aqui, né? Ver qual que é Qual que é essa locomotiva Tá aí Onde é que eu ando? Ah, tá Aqui É bom não sair um zumbi lá de dentro, né? Mortinho Tem coisa mais pra lá, será? Nossa, tem um monte de porta Compartimento do morto Tá, pera A gente abriu Tá, primeira Vamos abrir a segunda Aqui que eu li Tem uma arma quase caindo da bunda ali Vamos pegar tudo que pode ser útil Ah, eu tenho que soltar Tá Eu vou ficar com esse daqui, então Tá Tá no segundo essas coisas Se eu precisar Provavelmente eu vou precisar, né? Vamos vir no outro aqui Provavelmente eu vou ter que consertar alguma coisa Não tem nada? Tá, o terceiro não tem nada Eu sei que daqui a pouco eu vou esquecer Qual que era a porta Eu vou ter que abrir todas de novo Mas tudo bem Nada também? Tá Pra cá Vamos abrir a portinha Tem um miguinho morto ali Eu posso usar uma chave inglesa pra abrir essa porta? Posso Ele vai dar uma chave inglesada na cabeça dele? Tá Tá mortinha? Olha, tá sem metade da cabeça Eu espero que ele esteja morto mesmo, né? Eu acho que esse cara voltou Eu acho que ele voltou O que é? 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 Você é sério? Aqui, olha Tô gostando de deixar aquela criança Com a outra criança E com a mulher ali Eu vi que tem um mapa ali Tá, não tem nada a ver com o trem Aleluia Encontro uma maneira de ler o bloco de notas Como é que eu vou ler esse bloco de notas? Vamos falar com o Kenny Ele deve saber O que é? Ninguém está ignorando nada Eu não estou preocupado Você não deve estar Eu espero que seja bem Eu escolhi que mantém a Lilia com a gente Abandonar alguém no lado da rua É o mesmo que o suicídio Você está dando uma nova lição, né? Eu só faço o que eu posso É bem agora, mas nós temos que lidar com isso De repente O que é? Tá Eu vou voltar a ele Eu também Eu também não Vamos lá fora Deve ter alguma coisa do outro lado Pera Eu vi que acho que dava pra ir pro outro lado Eita A porta fechou na minha cara Ai, que susto, menino Quem está cuidando da criança? Vai virar um zumbi em breve Ai, que bondoso Muito bondoso Que esse Lee é, hein? Tem mais nada aqui? Vou usar a porta Tá Acho que não tem mais nada ali Para cá Né Vamos ir pra cá, então Barra de engate Ah, tem que soltar pra separar? Que maravilha, né? Tá, pera Eu tenho que pegar uma Pois é Como é que isso aí vai andar? Tá Que legal Aqui eu tenho que daí voltar E tem que sair pela porta daí Por que eu não posso sair pelo lado ali? Sacanagem isso aqui Aqui não tem mais nada Tá Ah, não Pera aí, pera aí É outro lado, então Tá Tá Chapas de metal Uma baguncinha básica, né? Deixa eu ver aqui Tá Eu vou subir ali Vou tentar trocar Pela outra chave Não sei Não tenho certeza Deixa eu ver Era o segundo, né? Vim aqui Eu acho que eu vou tentar trocar Tá O que que é isso? Chave de grifo E removedor de pino Aleluia Aleluia É isso que eu preciso, tá? Eu preciso disso pra soltar lá embaixo Ô, por que que eu não posso pegar os três ao mesmo tempo? Não tem mão pra carregar, não? Aí tem que ficar voltando aqui Ah, jogo Vamos simplificar a vida, né, jogo? Pra que que eu tenho que ficar fazendo isso? Não é mesmo? Ninguém é obrigado Agora eu vou ter que voltar aqui no trenzinho Aí Eita, tá meio bugado o negócio aqui Não queria falar nada, não Mas tá meio bugado Vamos sair ali Tá Aí vamos ver aqui Agora vai dar pra tirar essa bagaça aqui O que é? Tá, mas Mas eu trouxe o negócio Deixa eu ver se ele olha e fala alguma coisa Ah, ele só... Só observa Mas eu tenho... Pé de cabra Eu preciso de um... Tá de brincadeira com minha coro, né? Não aguento mais ir pra lá e pra cá Tá de brincadeira com minha coro Deixa eu ver Eu podia ter saído pela porta, né? Que daí eu já saio direto lá Tá Eu preciso de um pé de cabra ou...? Não, mas aquilo não era um pé de cabra Deixa eu ver... Aqui Tá Deixa eu ver Esse é o que eu tava Chave inglesa Chave de grifo O que é uma chave de grifo Só Deus sabe Mas eu não vou pegar isso aqui Deixa eu vir naquela primeira porta ali Que tinha um negócio aqui Deixa eu ver se aparece alguma coisa ali Porque a gente tinha ligado o botão lá, né? Não Não Deixa eu conversar lá comigo Pra ver se ele sabe de alguma coisa Amigo Mostrar o mapa Me ajuda então Tá só sentado olhando o negócio ali Vou olhar a chique de novo Ah Eu tenho que pegar um lápis Eu tenho que marcar Aquilo que nem a Clementine tava fazendo antes com a folha Foi no vídeo passado ou foi nesse? Não sei Ela tava fazendo o negócio Tá, pera Eu vou lá entregar água pra mulher E vou ver se a Clementine não tem um giz Clementine deve ter... Tô pegando a minúcia do negócio aqui Tô pegando Deixa eu ver Eita Tem uma leve bugada no negócio aqui Cadê a galera? Eles não estavam aqui fora? Acho que eles estão no trailer então Tenho certeza Vou... Não Eu achei que as crianças estivessem aqui Tem uma coisa aqui Lápis Eu falei pra vocês Eu não falei Eu não falei Vou deixar Que eu vou fugir contigo Devia ter deixado essa mulher Que filha da mãe Eu nunca mais tenho dó de ninguém Não vou ter mais dó de ninguém A mulher acabou de nos assaltar Eu devia ter abandonado ela Quando eu tive chance Eu deveria ter abandonado ela Ainda bem que eu tinha pego o lápis, né? Porque aí sim Aí sim Se ela tivesse fugido Com o nosso lápis Como é que a gente ia ler o negócio? O que que eu faço? Tô tentando o meu máximo Mas se tu ficar sentado Naquele negócio lá Não vai adiantar de nada Ah, eles estão aqui Tá, pera Deixa eu dar água pra essa criatura Que ela tá vendendo a desculpa de abelha Pra ninguém perceber Não, pera Eu não vou falar com ninguém Eu vou lá dentro Ver o negócio lá Vai dar certo Agora a gente vai riscar aquilo ali, ó Só usar o cérebro Que a gente consegue, né? Mas sozinho, né? Porque se fosse Se a gente tivesse que contar Com a ajuda de Kenny Não ia dar certo Não é mesmo? Porque ele fica ali Só sentado No negócio Sem fazer porcaria nenhuma Vamos lá Eita, nós Dois Sei 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 Tá Dois pra baixo Dois pra cima Um pra cima Eu vou lembrar, né? Dois pra baixo E dois pra cima Primeiro, tá? Tá Pera aí Vou mexer isso aqui Ah, pera aí Pera aí que tem um número Número seis Dois pra baixo Dois pra cima Um pra cima Pra baixo Pra cima Tá Número seis Não quero ler o caderno Dois pra baixo Dois pra cima É pra baixo Pra cima É assim ou é? Pera Acho que é o contrário Cima, baixo, cima É o contrário Cima Quer dizer Aqui é cima Esse outro aqui é cima Tá Inca Tá Agora deixa eu ver O caderno O cinco É um na horizontal E um na vertical Tá Cinco Esse era na horizontal E aquele na vertical Ok Estamos indo Estamos indo, babes Deixa eu ver aqui O nove É pra esquerda Nove pra esquerda E depois nove pra direita Não tô vendo nem o nove O que? Não tem nove aqui Deixa eu pegar as notas Nove pra esquerda Depois nove pra direita Tá Não é aqui É lá pra fora Deve ser lá pra fora Deixa eu examinar de novo Vai que tem alguma mudança Nada com o trem ainda Nove pra esquerda Nove pra direita Era isso que tava escrito ali Será que é isso aqui? Pera Deve ser isso aqui Ah Pra esquerda Depois Pra direita Uhul Ligamos Ó Coisa boa Já o Duck Pode ser muito filho da mãe Já o Duck Mas isso vai ter que ficar pro próximo episódio Porque essa aqui já ficou muito comprida Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Um comentário fofo Também se inscreve no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau